A gente já abasteceu nesse posto aqui, né? Porque se você não sabe, a gente teve que entrar na Argentina e sair. Então assim, acompanha nessa história, meus amigos. Porque aí você vai entender a nossa expedição. Tudo que a gente tá conhecendo, vivenciando. A gente tá compartilhando aqui com o maior carinho, com o maior dedicação. Porque dá um trabalho gravar vídeo, cara. Esse sorriso no rosto aqui, meus amigos. Mas é uma alegria também, porque a gente conta, né? Que os nossos familiares sabem exatamente o que tá acontecendo. É muito bacana. E aqui a gente vai abastecer, pagando já em peso. No caso, eu vou passar um cartão de crédito. Eu acho que não tá aparecendo o meu rosto, porque o senhor tá apontado pra frente. Tá aparecendo, sim. E aí, bom, vamos ver o preço aqui. Eu acho que tá custando R$5,80. Mas lá no Brasil, lá no Brasil aqui do lado, né? Mas aí em Faso o Gasol tava custando R$6,09 a gasolina. Então já reduz alguns centavos pra encher o tanque, né? Dá uma diferença. Pela nossa experiência, quanto mais pra dentro da Argentina, mais barato é. Teve uma movimentação, trocou o presidente. E aí isso influenciou na economia. Então hoje o peso não tá tão vantajoso pra nós brasileiros. Só que ainda assim o real vale mais do que o peso. Portanto, a gasolina R$5,80 pra lá R$6,09, cara, dá R$0,29 no litro. Então aquela coisa, né? Pra viajante e viagem longa, faz toda a diferença. O nosso carro aqui, ele na cidade, ele bebe bastante, é um beberrão. Mas, quando a gente viaja BR, bastante via, que não precisa ficar procurando de marcha toda hora, né? Arrancado, arranque e para, arranque e para. Ele chega a fazer aí... Vamos fazer a média, inclusive? Acompanha esse vídeo que você vai saber a média do nosso carro. Combinado? Mas a média da doblô é fazer aí uns 12, 14. Vamos ver se o nosso tá fazendo? Então você tem que seguir aqui no vídeo e acompanhar, beleza? Ali é também da doblô, né? Não sei, vou ficar aqui. Ah, aproveitando a experiência da Argentina, né? Muito viajado que eu soube, a gente só foi uma vez, só doando ali, né? Bate pronto, assim, né? Sem grandes programações. E a gente vai aprendendo as coisas com o tempo, né? E eu aprendi que, cara, você tem um lado pra entrar no posto de gasolina aqui na Argentina. Não tem como você vir do outro lado e querer abastecer, tá? Eles têm um meio que um... O padrão deles é você entrar sempre pela orientação e abastecer. Se você entrar ao contrário, eles não pedem que você dar a volta, tá? E se você pôr muito pra frente, muito pra trás, eles mantinham com muito negócio não também. Tem que pôr o carro pra frente e pra trás. A gasolina. 25 litros de gasolina comum. Deu 29 mil e 44 pesos. Deixa eu mostrar. Isso foi quantos reais? No meu cartão de crédito ficou 137 reais. Eu dividi pela quantidade de litros. Deu 5 reais e 50 centavos. O litro da gasolina ali na fronteira, né? Porto Iguaçu, né? Mas aí mais pra frente vocês vão ver que vai diminuir o preço. Então acompanha pra ver aí as novidades que a gente vai mostrar.